e bom dia meu povo tudo bem com vocês comigo está tudo bem graças a deus hoje pessoal olha como amanheceu o dia ontem à noite choveu a noite toda e tá nublado lá para baixo tá nublado tá vendo e o sol tá quente tenindo aqui gente olha meu povo eu vou é mostrar pra vocês aqui ó o mágico do pará como tá e vou responder a pergunta da nana souza vou colher esse aqui ó aqui as galinhas elas beliscam tudinho ó tá vendo ela é como fica baixo aqui daí elas beliscam tudinho e comem se a pessoa for deixar elas comem tudo isso aqui viu aí eu vou tá colhendo ele aqui ó e vou tá respondendo aí uma pergunta da nana souza nana seus afazeres no canal dela tá difícil aqui gente de colher espera aí já volto olha tá vendo como tá todo ruído bicado né das galinhas vamos dizer assim aí aqui tem bastante gente ó tem dois aqui tem outro ali lá na horta tem mais um eu vou tá tirando também né senão eles ficam duros então nana ó esse aqui é o machiste do pará ele você perguntou que gosto que tinha né como que era o sabor ele é tipo uma abóbora sabe aí a pessoa cozinha eu cozinhar ele na eu cozinhar ele no frango na carne faço refogado coloco na sopa ele é bem macio e o sabor dele nem sei explicar mas é gostosinho ele é bem gostoso fica uma delícia na carne é bem macio ele você é um dia que se você tiver a oportunidade né de tá comprando tá encontrando aí no seu lugar aí você experimenta mas é muito bom viu muito bom nana ó aí eu vou tá colhendo outro ali gente e também eu peço desculpa por não tá postando muito vídeo né os três vídeos por semana que eu postava é que não tá dando mesmo e também peço desculpa pelo outro vídeo que eu postei porque não sei o que que aconteceu gente que ficou no final ficou só aparecendo a voz não apareceu a imagem eu editei esse vídeo duas vezes para postar eu acho que deve ser o editor o editor de vídeo não é possível eu editei assisti o vídeo tava normal aí quando eu postei ficou daquele jeito lá aí outro dia vou postar outro vídeo fazendo a geleia porque não mostrou né é eu fazendo a geleia fiquei ficou só a voz então outro dia eu mostro para vocês e bora lá meu povo vou catar o outro é mais xixi do pará ali da horta senão os boi como que vem os boi aqui os boi da fazenda eles ficam aqui ó do lado aí eles comem tudinho eles derrubam até os meus pés de hora pro nove ele pelou ali minha gente e olha que tem espinho aí os pés de hora pro nove e ele conseguiu pelar bora lá gente que eu vou colher o outro lá da horta e aqui tá assim gente o dia gente eu vou mostrar pra vocês também os meus pés de pimenta que tá lindo já já comi bastante pimenta dele e arde bastante viu meu povo eita gente eu acho que ele os boi já derrubou o outro deixa eu ir lá bora lá meu povo vou mostrar os coentos pra vocês os meus coentos que eu plantei nasceu tudinho gente tá uma belezinha vou mostrar pra vocês também viu olha gente tem dois o outro boi derrubou aqui olha ó vou tá colhendo aqui olha ele bota pelo lado de lá da cerca aí os boi vem e derruba vou catar o outro tem aqui deixa eu colocar esse aqui gente eu vou tá colhendo esse aqui enquanto mais novo a pessoa colher é bom viu ó assim ó desse tamanho aqui já tá bom de colher daí gente quando eu colho assim muito aí eu pego eles de casco né e coloco no freezer porque daí quando a gente precisar já tem pra pôr no assobo pra pôr na carne pra refogar né e também vou colher ali meus tomatinhos gente ontem eu colhei um bocado para fazer a salada é uma delícia ver os tomatinhos italianinho é eles são bem docinhos gente muito bom e os meus outros pés de tomate que eu mudei para lá já tá florando também graças a deus e os meus pés de corrento aqui tá muito lindo deixa eu mostrar aqui para vocês olha meu povo esse daqui ele não nasceu muito bem né nasceu falhado mas olha aqui o canteirinho de alface tá feio mas ele vai melhorar e aqui foi o outro corrento que eu plantei por último gente olha que coisa linda botei a palha por cima já tá bom de tirar a palha acho que hoje eu vou tá tirando só que esses daqui eu não plantei de fileiradinho eu plantei ele em cova eu fiz as covinhas e plantei olha que lindo tá vendo nasceu tudo gente isso aqui isso aqui foi das sementes que das sementes que eu deixei para colher para plantar né olha gente os couve não couve não repolho o repolho roxo olha como tão bonito tá vendo eles já estão formando aqui ó ó já estão enrolando tá vendo e aqui as pimentas gente olha que coisa mais linda olha para isso já tá madurando olha cada cacho lindo ó olha para isso aqui ó olha os dois pés tá cheio aqui é alface o alface americano já comi bastante dele só que a gente tá tirando as folhas e deixando ele crescer para cima que é para colocar semente para a gente tá colhendo a semente para plantar que é bem melhor olha os pés de quiabo tá lindo gente e os couve já tá bom de colher de novo né eu fiz um vídeo aí colhendo couve e já tá bom de colher de novo meu povo olha cada folha linda que tá tá vendo eita olha meu pé de tomilho já tá bom de fazer mudinha que ele já tá querendo morrer aí tem que fazer as mudinhas dele olha meu povo meu pé de tomate italiano ele já tá no fimzinho dele já mas já tem tomate maduro eu catei tomate ontem ó já tem mais ó tá vendo vou tá catando também ó pra aqui ó que é tanto ele bota aqui só gente tá vendo olha que coisa mais linda é bem docinho gente esse tomate esse tomate italiano olha meu povo as taiobas cada dia que passa ó cresce viu já dá pra fazer uma panelada de taioba e a minha cigoleira também a Alfredinha tá lá deitada difícil ela sair pra comer a Alfredinha é uma boa mãe viu meu povo né Neninha Neninha essa menina da mamãe gente essa menina da mamãe olha safadinha então pessoal esse foi o vídeo de hoje aqui pro canal se você gostou deixa aí o joinha pra Lagoana comenta aí no vídeo compartilha e desde já agradecer a todos de coração né um beijo no coração de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau meu povo tchau 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 Tchau.